Alô pessoal, estamos novamente aqui hoje com essa linda loira, essa cantora aqui, Gabi Lutai, Lutai, Conteaga, muito legal, uma criação aqui do meu amigo Felipe Alves, e estamos aqui em um posto de Campos Novos, estamos subindo para o lado de Pelotas, espero que vocês gostem, essa linda loirinha aqui, que está lançando uns novos CDs acústicos, muito legal, muito talentosa, além de bonita, muito talentosa, a Gabi, olha que loira linda, está de parabéns a Gabi, está de parabéns ao meu amigo Felipe Alves, ter escolhido essa, essa esqui, para ele fazer, ele que é o criador dessa esqui, e espero que também o pessoal da Gabi lá, que se vê aí, e os fãs dela gostem também, vamos seguir lá em frente aí, legal, o fusão aqui, estamos com esse, esse, G7 1600LD, da Volvo, 6x2 pessoal, um motor de 730 cavalos, muito bom, não, esse aqui, acho que é 750 cavalos, é muito forte esse motor aqui, esse, esse ônibus, então vamos aí, curtindo aí, deixando um abraço para meus amigos, meus parceiros aqui da, os parceiros aqui do canal, que conhecem as esqui, para vir fazer os vídeos aí, vídeos simples, na verdade, o Moisés, Felipe Alves, que forneceu essa esqui aqui, essa linda cantora, e o Adriano Nogueira, e também o Léo Esquiz, todos esses três parceiros aí, são do canal aqui, e fornecem as esqui para nós, fazermos esse vídeo aí, para passar para vocês, e é isso aí pessoal, vamos seguir em frente aí, então, deixando um abraço lá para o pessoal lá, do terceiro turno, cargas, o pessoal todo, o pessoal dos prestamários, os administradores, os motoristas lá, e o Léo lá, que está um pouco afastado, mas, logo, logo, ele está de volta aí, e também, mais um abraço também para o, o nosso amigo, o nosso amigo Adriano Nogueira, que lançou, ontem, a sua empresa, a W Expresso, eu vou deixar a descrição aí, para vocês escutarem, é, quer dizer, para vocês, entrarem lá, e quem quiser, participar lá, do campeonato dele, lá, é, só entrar na empresa lá, é tudo ônibus, já tem esquis lá, tem um tutorial lá, você pode ver lá, e fazer lá, e brincar com a gente lá, né, campeonato, que nem na Expresso da Váris também, e na terceira turno, carga, por enquanto, é só caminhões, carretas, né, então, é isso aí, vamos aí, com a Gabi, Gabi Lutá, é muito difícil falar esse nome aí, enrola a língua toda, vamos, vamos entrando aqui com a Gabi, Campos Novos, à direita, vamos sair, estamos seguindo lá para Pelotas, mas, como é muito longe, é 730 quilômetros, nós vamos parar um pouquinho antes, numa cidade, num posto aí, num restaurante aí, é isso aí, pessoal, vai dar um calão de costas aí, todo dia, solta um vídeo aí, de cantores aí, nos ônibus aí, cantores, bandas aí, se inscrevam aí, dê um like, que é muito legal, é, aí, anima a rapaziada, opa, anima a rapaziada de fazer, e também, fazer as skis aí, eu também, e fazer um videozinho aí, videozinho simples, em edição, tranquilo, abraço pessoal do Face lá, que sempre tá lá, curtindo lá, pessoal lá, da Pai, é, top fãs lá, eu tô top fãs lá, do Marco Benício, todos os amigos lá, terceiro turno, e um abraço especial lá, pro Moisés lá, também, que é um cara que, faz as skis legal pra mim aí, tá todo dia aí, fazendo as skis pra mim aí, é só pedir pra ele, já vê lá, vai no canal, vê lá, os pedidos que as pessoas pedem, se vocês quiserem alguma skis, é só pedir também, quiserem comprar também, é só pra você ter a skis, pra você jogar no seu jogo, velho, vou deixar a descrição, Felipe Lopes, não, Felipe Alves, ele, ele faz, e o Adriano, Adriano também, Adriano Nogueira faz também, pra vender, opa, onde o cara vai, eita, acidente na pista, acidente com um, que carro é isso aí, pô meu, vai pagar, mano, vai pagar aqui, vai pagar o buzão, mano, isso daí, vamos embora, vamos embora, com a Gabine, condicionada, com a Gabine, com a turma dela, com a banda, vamos embora, você vê os caras na contramão, aqui é o mapa EAA Bus, tem umas coisas muito estranhas, aqui nesse mapa, aqui, um trânsito danado, e eu passo as viagens aqui, pro Expresso Tavares, e pro AW lá, Expresso lá, que é a nova empresa lá da Zona, que eu gostava, Campos Novos, então é isso aí, pessoal, olha que filha da mãe, cara, opa, obrigado aí, deixou aí, nós entrar aí, obrigado, vamos aqui dentro, que é mais fácil fazer a manobra, beleza, então é isso aí, abraço pessoal aqui, da área, aqui de Guarulhos, onde eu moro, aqui na Vila Galvão, aqui, abraço pessoal lá da Baixinha, lá, pessoal da Constância, lá, turminha, meus amigos aqui da área, o Ari, lá, o Geninho, lá, o mecânico, lá, que mexe no meu Fusquinha, abraço pra todos aí, é isso aí, pessoal, temos também todo tipo de, todo tipo de vídeo aqui, de ritmos, temos gospel, temos forró, sofrência, samba, punk, cada dia sai um aí, hoje vai ser esse da Gabi, é isso aí, Roberto Miranda, Leonardo Zé Rico, sertanejo de raiz, sertanejo universitário, vamos lá dentro, o boquinho que tá muito apertado aqui, a câmera bate nos postos, e sertanejo de raiz, sertanejo universitário, todo tipo de vídeo, de ritmos aqui, pra todas, todas as tribos, né, que nem o pessoal diz, né, todos os gostos, e hoje é a Gabi, Gabi Lutar, muito legal, hein, muito bacana mesmo, hein, músicas românticas, músicas aí, músicas, pra eu curtir mesmo, o acústico dela aí, sentar e curtir, vamos em frente, a voz macia, boa, né, tipo, tipo a, a Paula Fernandes, assim, né, uma voz assim, eu vou soltar também o vídeo da Paula Fernandes, pessoal, logo, logo, estará aí já no canal aí, solta um por via, né, então, temos aí na fila aí, e aí, olha o trânsito aí, olha o buraco aí, vamos em frente aí, vamos entrar ali, à direita, lá, gente, vamos pra, entrando em lágens, toda hora eu erro ali, e ir fora é mais difícil mesmo, vamos lá, vamos lá, eita, eu tenho que ir aqui fora para mostrar o ônibus, o ônibus do artista, do artista da banda, tem que vir aqui fora mesmo, então vamos curtir aí a Gabi, Gabi lutar, é isso aí pessoal, vou deixar a descrição aí para quem quiser trabalhar, qualquer uma dessas três empresas aí, empresas virtuais aí, muito pessoal, muito tranquilo, pessoal muito bacana lá, é só vocês chegar lá e trocar uma ideia lá e já começar a rodar, só aproveitar as férias agora, as férias é legal né, se você tem alguma coisa a fazer, você pega tá, e o gostoso do jogo é você fazer algumas viagens assim, tendo um propósito né, aí você faz a viagem, concorrendo com outras pessoas, é mais pro km né, quantos km você faz, aí é legal, muito legal, então vamos aí, hoje é com a Gabi, loirinha aqui, muito bacana, voz muito macia, muito tranquila mesmo, para relaxar, estamos subindo aqui, eita, jogamos, jogamos a gente por acostamento aqui, acostamento, eita, vamos aí, caminhão de madeira, acho que vai dar para atravessar, não dá não, vamos lá, aqui dentro, vamos ultrapassar pelo acostamento, não façam isso pessoal, não façam isso, isso, vamos catar esse caminhão aqui, nós na serra aqui, senão nós não sai daqui hoje, 60 km por hora, olha isso aí, a loirinha aí, ela tem mais ou menos, ela também é assim, tem um jeito da Sandy né, eu já te conheci, é a voz da Sandy, agora percebi, tem assim, mais ou menos o timbre da voz da Sandy, é isso mesmo, não é da Paula, não, é da Sandy, é da Paula Fernandes, não é da Sandy, é isso daí, Felipe, muito bacana Felipe, muito bacana aí, a ski aí, muito legal mesmo, com seus braços em volta de mim, vamos seguindo em frente aqui no mapa EA bus, curtindo a Gabi, então é isso mesmo pessoal, aqui no canal aqui, vocês deixam lá os seus, algum, algum desejo que vocês quiserem, ver alguma esquina, um ônibus assim, dos seus cantores preferidos, você dá um toque para a gente aí, que a gente pede aí para o parceiro fazer aí, e também se quiser para você rodar o seu, no seu ETS, no seu jogo, com eles também, o Adriano, o Léo, e o Felipe, isso daí, eu vou dar um abraço para o Felipe Lopes, meu amigo, ontem ficamos aí jogando aí até uma hora da manhã, com o caminhão lá de Scania, e eu estou indo lá para o Peru lá, cinco mil quilômetros de viagem, concorrendo lá, no campeonato lá, da empresa dele lá, ele viajando lá para o Brasil, e eu indo lá para o Peru lá, com uma escanebicuda, só que não dá para filmar né, porque é muito longe, cinco mil quilômetros, quatro mil novecentos quilômetros, mas é bonito, o lugar é bonito, fiz a viagem uma vez só, vamos lá, é gostoso, o campeonato é gostoso para o Brasil, você tem um propósito né, passou um avião aqui, vamos subindo aqui, cadê a cantora, cadê a nossa cantora, vamos ver se ela vai começar outra música aqui pessoal, deixa eu ir lá ver, conversar com ela aqui, isso mesmo, continuando, vamos em frente, vamos em frente aqui, curtindo o som da Gabi, eita, se eu vou usar aqui de fora é difícil, com uma mão só, onde que eu tenho que ir, acho que é direto aqui, eita, já peguei errado, não tem problema, vamos para aquele lado mesmo, vamos parar na próxima cidade aí, que já deu para mostrar o vídeo, na próxima cidade nós vamos entrar, que legal hein, Gabi, só musiquinhas tipo Sandy Júnior mesmo, eu não conhecia para a verdade, mas é muito legal, muito relaxante, mas temos aqui no canal, forró, temos, só não temos, só não temos músicas internacionais, porque o pessoal bloqueia lá no YouTube, viu pessoal, os direitos autorais lá, mas temos outro tipo de música, muitos tipos de músicas, e atrasa ao fim, Luan Santana, Diego Santiago, toda essa turma aí, vamos aí, essa aqui é o, a esqui, e o, e a, eita, subiu a palavra, a indicação do, nosso amigo Felipe Alves, que é lá de, é, não sei como é que é, o senhor, é lá para o lado de Minas Gerais, João Molevate, é, João Molevate, é lá para o lado de Minas Gerais, já fiz um vídeo aqui, indo lá para a cidade dele lá, João Molevate, lá em Minas Gerais, vamos curtindo aqui mais um pouquinho de Gabi, para lutar, essas músicas bem, olha lá que moinho legal lá em cima, músicas bem, bem tranquilas mesmo, vamos ver o, vamos ver o busão, opa, rodou inteiro aqui o busão na minha câmera, que legal hein, vou tirar uma foto aqui, vou tirar uma fotinho aqui, que é muito legal hein, vou colocar lá no Face, tá loira linda, ainda bem que o caminhão, esperou né, passar né, a câmera fica lá fora né, fica lá fora e, vem o caminhão de lá e, passa por cima, então vamos em frente aí, deixa eu ver que hora que é, 15 horas e 35 minutos aqui, do jogo, então vamos seguindo em frente, próximo, próxima cidadezinha aí, nós paramos, um posto, um hotel, um lugar, pra, pra nós terminarmos, terminarmos, o vídeo, pra não ficar muito longo né, porque senão, ninguém tem muito tempo, pra ficar assistindo né, vídeo assim, muito tempo, deixa eu apagar o farol, porque o cara tá andando farol pra mim lá, que eu tô farol aceso, beleza mano, o cara dá pra tirar foto só, isso daí, passa pro Matheus ali, vai aí Matheus, vem aí pô, você sobe pô, fica jogando GTA direto lá, só GTA, só GTA, só GTA, isso daí, vem jogar Euro Truck, aqui, é que ele tá jogando no, vamos lá, vamos lá, vamos ver, a nova música dela aqui, é, 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 o CD delas, é tudo o CD, é, música pra elite né, não tem CD completo, então aí, é uma musiquinha boa dela aí, música do Cristiano Araújo, é, as bocas juntas, e o calor, do nosso lugarzinho de amor, já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, minhas mãos tô mexendo, pra ligar, não quis dizer, as músicas eu pego ali no YouTube pessoal, então é tudo mesmo, nem sei qual música que vem, entendeu, é tudo música ali, já vem rápido, vídeo aqui é, feito, já, muito, é, tudo improviso, não tem nada, muito, só as skis né, que tem que pedir pro cara fazer, parece que é, opa, ligou, já vamos começar a gravar aí, fazendo a viagem aí, campeonato e já, gravando já, olha aqui serra, nós estamos numa serra danada aqui, minha pessoa, é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, eu sozinho, eu sozinho, vai ficar muito, serra violenta aí, ó, olha lá, que legal, outros, outros ônibus aí, ó, a serra lá, nós vamos passar lá embaixo, subindo pra São Paulo, aqui, subindo pra serra de Curitiba, se não me engano, nessa serra aqui, é, se não me engano, se não é, é, aquela que sai do, Curitiba, e vai sair lá em cima de São Paulo, tá, é, 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 com mod de, danos, pessoal, então, ele não abre o mapa inteiro, só se eu tirar o mod, tem essas assim, também, mas, tá legal, vamos curtindo aí, a Gabi, linda loira, ó, o busão da Expresso aí, passou, o busão da Expresso, esse é meu novo projeto, o Gabi Lutai Acústico, e essa foi, Sei Que Sabe, do Cristian Araújo, uma música que eu gosto muito, e eu espero que vocês tenham gostado, já sabe? Cristian Araújo, lá, tem um vídeo aí, também, da Cristian Araújo, pessoal, do Pão Ônibus, então, também, um vídeo, também, do Felipe Araújo, também, que é o meu irmão dele, tem todos aí, tem o Carreta e o Ônibus, do Pão Ônibus, mas ainda chore, quando alguém comento, não quero saber, vamos subindo aí, aqui tem um posto, para deixar, mas vamos um pouquinho mais para frente, vamos subindo, legal, essas estradas do Brasil, aqui, esse pessoal da banda, do Pão Ônibus, mas sempre são motores, eles viajam muito de ônibus, então, esses vídeos que eu faço, embora seja um game, é mais ou menos, uma realidade deles, eles vivem na estrada aí, de uma cidade para outra, fazendo shows, no mini hotel, é mais ou menos, uma realidade, vou passar esse caminhão aí, pelo acostamento, não pode, mas, eu não vou ficar esperando o cara, ainda, e o negro, o Mafra, vamos direto, o que mais cara, é que esse cara, para subir aí, vai ser difícil, com esse motorzinho, acho que é uma, é uma Mercedes, vai ser difícil, para subir, vai estar com um motorzinho fraco, ali, vai ser difícil chegar, se eu pudesse, te apagar, a minha mente, apagaria, agora, e temos um, uma água, temos aqui, um estacionamento, e aqui, nós vamos ficar, pessoal, vamos dar um tempo, uma água, para o vídeo, não ficar muito longo, né, então, é aqui que nós vamos ficar, nesse lindo lugar aqui, perto do BR, ali, posto do BR, até tirar mais uma foto, agradecer a todos, querido 2016, obrigado Felipe Alves, está aí, mais um vídeo, mais lindo, uma linda cantora, com muito talento, lindas músicas, e hoje, é nos separar, sinto, pouco ainda é meu, às vezes, me escondo, e faço, de tudo, pra ninguém notar, que eu, vivo, irmão, por ti, tem semanas, que às vezes, sofro, venha, cega a ida, atrás, às vezes, eu queria ter o poder, de poder te apagar, da memória, e nessa fraqueza, ter força, é fazer com que essa nossa história, não passe de passado, e fique da porta pra fora, agora, se eu pudesse, te apagar, da minha mente, apagaria, agora, mas, toda vez, que eu me lembro, de nós dois, meu coração, sempre, chora, é sempre, a mesma história, falou pessoal, obrigado,